o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japon galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quer ter a chance de tá ganhando robrux aí no canal galera é muito fácil galera que que você tem que fazer deixar o like nesse vídeo escrever no comentário a palavra nick dá um espaço ali e coloca o seu nick do robrox beleza depois você vai clicar embaixo do vídeo e ver mais e vai entrar no meu grupo do robrox beleza todos os links que você precisa vai estar na descrição desse vídeo aqui link do item link do mapa grupo do robrox discord essa tudo aí beleza faz os passos aí galera para você ter a chance de estar ganhando robrux essa semana vou estar escolhendo uma galera para estar mandando os robrux quer ganhar robrux só assistir as minhas lives e vídeos estreia se inscreve no canal da letra na descrição lá você assiste a cada cinco minutos você ganha ponto e troca por robrux beleza bem fácil também bem de boa galera para pegar esse item aqui é nesse mapa aqui vou tá entrando vou tá explicando pessoal não está no jogo aqui que a gente tem que fazer aqui são três missão beleza a primeira derrotar o noob na segundo vaqueiro e conseguir 149 pets legendário como que funciona isso aqui se você nunca jogou você vai apertar aqui vai tá upando sua força depois você vai tá derrotando os cara aqui e você vai conseguir troféu o troféu você compra as próximas fases beleza é isso que você tem que fazer vou tá derrotando aqui aqui o nubão para tá mostrando aqui para vocês a missão beleza então tem que derrotar o noob já derrotamos aqui a primeira fase aqui beleza primeira missão o segundo galera é lá na segunda fase nós vai passar aqui e ainda vai tá derrotando um aqui galera ó ó derrotou aqui o nubão agora vai derrotar o vaqueiro beleza derrotou o vaqueiro já contou para nós aqui duas missão a terceira missão galera tá comprando pets aqui 149 pets legendário esse amarelinho aqui você clica aqui e vai comprando você conseguiu 149 pets legendário é só clicar aqui e tá reivindicando o item se você for um dos primeiros 100 beleza galera então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo aí não esquece do like que o like ajuda demais o canal e não esquece de comentar aí a palavra nick com seu nick do roblox para você ter a chance de tá ganhando aí os roblox beleza galera agora vou nessa fui adiós e tchau